Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fazendo Efeito. Nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês o conteúdo desse sketchbook. É o meu novo sketchbook, que eu estou lançando agora em 2021. Ele é um pouco diferente da minha última publicação, que foi feita pela Pixel Art Book. Esse sketchbook foi publicado pela editora Pixel Art e ele é todo em preto e branco, a partir de desenhos que eu realizei entre 2015 e 2016. O que eu estou trazendo de novidade nesse novo book é o fato de que ele foi feito a partir das imagens, dos desenhos, como eles são e ele é todo colorido. E se você quiser ganhar uma versão digital desse book totalmente grátis, basta você ser inscrito aqui no canal, assista esse vídeo até o final, deixe seu like e aí nos comentários você vai colocar, eu quero o meu book digital. E aí eu vou estar enviando para você uma versão digital totalmente de graça, está com um arquivo zipado, onde contém todo o conteúdo desse book, que aí você pode imprimir, pode baixar aí no seu computador, celular e curtir os desenhos e espero que seja útil para você essas referências, esses trabalhos que são variados nesse book que está muito legal e não se esqueça de deixar no comentário aí para que eu possa enviar para você o seu contato, o e-mail, o whatsapp, seja lá como você preferir receber, para mim poder encaminhar o arquivo que você receber aí de graça. Então, bora lá conhecer o book! O que é 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto